Brigamos feio e a culpa foi minha Eu me chateei mas razões eu não tinha Este meu machismo me fará perder A mulher que eu sonhei ter um dia Que prometi fazer minha rainha Mas agora é olhar pra nós Teus corações divididos, tu não Nunca esteve em nossos planos, não Casco eu com o telefone na mão Tento me render mas o orgulho diz não Não, não, não Eu vou ligar, senão eu vou perdê-la de vez Esquecer o orgulho, reconhecer que eu falhei Por isso eu vou ligar Senão eu vou perdê-la de vez Esquecer o orgulho enquanto a fila não andou Eu vou ligar Eu perdi o controle de mim mesmo Ao tirando a voz pra ti mesmo Sabendo que Tu eras a vítima Mas cabeça quente e nunca tem noção O bom e errado pode estar a decisão Teus corações divididos, tu não Não Nunca esteve em nossos planos, não Casco eu com o telefone na mão Tento me render mas o orgulho diz não Não, não, não Eu vou ligar, senão eu vou perdê-la de vez Esquecer o orgulho, reconhecer que eu falhei Por isso eu vou ligar Senão eu vou perdê-la de vez Esquecer o orgulho enquanto a fila não andou Eu vou ligar Senão eu vou perdê-la de vez Esquecer o orgulho, reconhecer que eu falhei Por isso eu vou ligar Senão eu vou perdê-la de vez Esquecer o orgulho enquanto a fila não andou Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar